Olá, boa noite no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. A gente começa com imagens ao vivo da capital federal. Neste momento a temperatura está em 26 graus e a umidade em 34%. Um saldo positivo de 3 bilhões e 770 milhões de dólares. Esse é o resultado da balança comercial brasileira no mês de julho. Nas exportações, destaque para a soja e para o minério de ferro. Em agosto deste ano, o país registrou um superávit na balança comercial de 3,77 bilhões de dólares. Isso significa que no mês passado o Brasil exportou mais do que importou. As vendas para o exterior somaram 22,55 bilhões de dólares. Já as importações totalizaram 18,77 bilhões de dólares. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. É o segundo maior valor exportado para meses de agosto. O único valor superior a esse foi em agosto de 2011, 26,1 bilhões de dólares. Em importações, foi o quinto maior valor importado para meses de agosto, sendo que o maior também foi em agosto de 2011, 22,3 bilhões de dólares. No mês, os destaques das exportações foram soja, aviões, minério de ferro e uma plataforma de extração de petróleo enviada para o Panamá. No caso das importações, os produtos com mais destaque foram petróleo bruto e automóveis de passageiros. Em agosto, os maiores compradores do Brasil foram América Central, Caribe, Oceania e Ásia. O Brasil avançou na qualidade dos primeiros anos do ensino fundamental. A avaliação é do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o ITEB. A meta proposta foi superada e o estado do Ceará foi o que mais se destacou. Por outro lado, no ensino médio, nenhum estado alcançou a meta. Essa escola da rede pública fica em Brasília e atende a quase 700 alunos do ensino fundamental, entre o quinto e o nono ano. Em 2007, a escola registrou nota 3,8 no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Dez anos depois, em 2017, a realidade foi bem diferente. Nota 6,7. E qual é o segredo? Trabalhar as dificuldades do aluno com reforço escolar, com atividades diferenciadas, buscar fazer com que o menino possa entender aquilo que ele ainda não aprendeu. Além de acompanhar de perto quais são as dificuldades dos alunos, por aqui, os professores incentivam o hábito da leitura. O movimento na biblioteca não para. Os bons resultados da escola foram divulgados pelo IDEB. Este é o principal indicador da qualidade da educação brasileira e avalia o ensino fundamental e médio, com base em dados como aprovação nas escolas e desempenho dos estudantes em disciplinas como português e matemática. O fluxo escolar também é levado em conta. O índice é medido numa escala que vai de 1 a 10. Nos anos iniciais do ensino fundamental, entre o primeiro e o quinto ano, a média do IDEB das escolas brasileiras ficou em 5,8, acima da meta estabelecida para 2017, que era 5,5. Nós temos um quadro do IDEB de crescimento nos anos iniciais. O Brasil deverá cumprir, inclusive, as metas estabelecidas até 2021, podendo até antecipar, talvez, a meta ser cumprida em 2021 para 2019, o que é uma grande notícia, especialmente um crescimento das redes municipais, que são responsáveis pelos anos iniciais em sua grande parte. Já nos anos finais do ensino fundamental, do sexto ao nono ano, a média do IDEB foi de 4,7, abaixo da meta estabelecida para 2017, que era 5, mais 0,2 acima da última edição. Segundo os dados do IDEB, o ensino médio é a fase que mais preocupa no país. Melhorou 0,1 em relação a 2015, subiu de 3,7 para 3,8, mas ainda está longe da meta em todo o país. Nenhum estado atingiu esta meta e outros 5 ainda caíram a nota. E, novamente, uma estagnação do ensino médio, que cada vez mais se distancia da meta. Há uma necessidade muito grande de que a gente logo faça mudanças estruturantes para o ensino médio. Estamos agora discutindo a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, que é um documento estruturante que precisa para o Brasil. Estamos trabalhando, pela primeira vez, com um avanço fundamental nas avaliações. Pela primeira vez temos o diagnóstico das avaliações por escola no IDEB. Ou seja, temos o IDEB por escola no ensino médio. Isso poderá nos mostrar evidências daquilo que dá mais certo, daquilo que não está dando tão certo, e, com isso, melhorarmos, assim como estamos melhorando nas outras etapas. Mas é necessário que a gente avance na reforma do ensino médio para trazer este novo ensino médio para o Brasil. 10 milhões de reais liberados para a reconstrução do Museu Nacional do Rio de Janeiro. O anúncio foi feito após a visita dos ministros da Cultura e da Educação ao Palácio, onde funcionava a mais antiga instituição científica do Brasil, e que foi destruído por um incêndio nessa última madrugada. Nesta segunda-feira, os ministros da Cultura e da Educação acompanharam o trabalho das equipes no local e avaliaram a extensão dos danos. O ministro da Educação anunciou o repasse imediato de 10 milhões de reais para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, responsável pelo museu. Imediatamente, o Ministério da Educação vai repassar a Universidade Federal do Rio de Janeiro, neste primeiro momento, 10 milhões de reais, para garantir, em primeiro, a segurança do patrimônio, respeitado todo o processo, logicamente, de investigação das causas do incêndio, que precisa ser preservado e vai ser coordenado pela Polícia Federal, cujo superintendente participou conosco, que o superintendente da Polícia Federal aqui no Rio de Janeiro participou conosco dessa reunião. Respeitados esse processo, nós, emergencialmente, temos ações importantes de cercamento do local, de colocação de proteção para que não tenhamos desabamento. O ministro da Cultura explicou como serão as etapas de recuperação do museu. A empresa que fará esse trabalho, ela entrará aqui no museu, assim que a Polícia Federal e a COP terminarem o seu trabalho de perícia. Então, essa, digamos, é a primeira etapa dentro do processo de recuperação. A segunda etapa, que é importantíssima, é a elaboração do projeto básico e do projeto executivo para a reconstrução do museu e para a aquisição de novos equipamentos. Para isso, então, o Ministério da Educação vai destinar 5 milhões de reais. Esses recursos também já estão identificados e serão destinados, muito provavelmente, numa parceria que faremos com a Unesco, para que a contratação do projeto básico e do projeto executivo seja feita via Unesco. A terceira etapa desse processo, que vai acontecer posteriormente à conclusão do projeto executivo, é justamente a obra de recuperação. E aí a ideia é que, para a obra de recuperação, nós possamos contar com recursos, tanto orçamentários quanto recursos de patrocinadores via Lei Rouanet. Finalmente, teremos uma quarta etapa, que deve acontecer em paralelo a esta terceira, talvez começando um pouco depois, que é justamente a etapa de reconstituição do acervo. Em nota, o presidente da República, Michel Temer, lamentou a tragédia. Também informou que articulou nesta segunda-feira a criação de uma rede de apoio econômico para viabilizar a reconstrução do museu, com participação, entre outros, da FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos. O trabalho de perícia e investigação será conduzido por agentes da Polícia Federal, da Delegacia de Repressão a Crimes contra o Patrimônio. E o Ministério Público Federal pediu abertura de inquérito para apurar as causas do desastre. Cultura e diversão. Todos os anos, a Força Aérea Brasileira abre os portões em Brasília para mostrar suas atividades. Além da exposição de aviões, novos e antigos, o visitante pode assistir a shows de paraquedismo e da Esquadrilha da Fumaça. Uma multidão de pessoas e dezenas de atrações. Tem equipamentos militares, carros de combate, paraquedismo e aviões. São diversas aeronaves, como a usada pelo Presidente da República em viagens nacionais e internacionais. Também tem o caça de combate F5M, que defende o espaço aéreo do Brasil. Ao todo, são 40 aviões em exposição. O objetivo aqui é procurar mostrar o trabalho que a Força Aérea faz em prol do provo brasileiro e assim nós trazemos toda a sociedade, aqui no caso, a sociedade brasileira, para conhecer as nossas atividades dentro dos nossos portões. É a primeira vez da Cecília aqui. Ela aproveitou o domingo de sol para trazer as três filhas e conhecer um pouco da história da aviação. Eu acho que é bem legal trazer crianças, principalmente para um evento como esse, para a gente resgatar esse amor à nossa pátria que está precisando. Gostei mais do avião do Santos Dumont, sabe? O avião que ele criou. É, parece o Malibelo. De todas as aeronaves no pátio da FAB, esta é a mais conhecida do público. O Super Tucano foi pensado para dar apoio às operações táticas de defesa do espaço aéreo brasileiro. exige muito treinamento e pode chegar até 600 km por hora. Mas ficou famoso mesmo por ser usado pela Esquadrilha da Fumaça em eventos como o Dia da Independência, em 7 de setembro. Nosso show na Esquadrilha da Fumaça, ele é composto de aproximadamente 50 manobras. Elas são feitas com, ou com as sete aeronaves juntas, ou cruzamento de duas aeronaves, ou até mesmo uma aeronave isolada. Durante essas manobras, a gente explora, desde o voo em formação, como também acrobacias, capacidade acrobática da aeronave em si. São piruetas e muitas acrobacias. Riscando o céu, eles atraem olhares atentos e muitos aplausos. A parte que eu mais gostei foi o loop, e quando eu cresci, eu vou ser piloto da Esquadrilha da Fumaça. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. uma boa noite para você. Tchau, Tchau. Tchau,